Muito bem, mamãe, a senhora então não quer que a gente se case ainda, por quê? Eu não quero que vocês se casem ainda, por quê? Sim, por quê? Por quê? Por quê? Mamãe! Mamãe! Mamãe, mamãe, mamãe! Puxa, mas até aqui o Aguinaldo Timóteo entra na Maria, vem cá e titular música. Ai, minha linda Suzana, o que foi? Fale! Será que ela desmaiou? Não, vai ver que apenas morreu. Memém, se a senhora morreu, não me negue. Viu o que vocês fizeram? Filhos desnaturados! É, que que é? Vai cantar o tango agora, vai? Fale pra gente, mamãe, a gente gostamos da senhora. Nem nessa hora deixa de ser analfabeto. Memém, diga alguma coisa, dê pelo menos o seu benefício. O que é que vocês estão esperando? O que é que vocês estão esperando? Chame logo um médico! Tem razão, papéis. Um telefone! Onde é que está o telefone? Um telefone! Tá aqui, tá aqui. Desculpe, esqueci de ver, tá aí, senhor. Tá bem, obrigado, contra a regra. Alô, doutor? Sim, por gentileza. Memém, eu creio que ela queimou a mufa. Sim, venha depressa. Boa tarde, eu sou o doutor. Desculpe a demora. Não, doutor. Foi bom o senhor chegar. Ah, mas o senhor é o pai do Roberto. Augusto e do Augusto do Roberto, não é mesmo? Mas, peraí. Como é que o senhor sabe? Ai, é que eu também assisto a novela. Eu não posso me culpar. Eu sou culpado de tudo isso. Eu sou culpado. Não, mano, não, mano, não. Culpada é a vida. Culpado é o mundo. Culpados somos todos nós. Mas, que frase bonita é sua. Eu não ouvi no programa do Jacinto. Ah, mas vamos... Vamos... Não, senhora. Diga 33. Rota de correção monetária, 57, 89. Roberto Augusto. Oh, que felicidade. Ela está voltando-as a mim. Digo assim. Fale, mamãe, fale. Augusto, Roberto. Eu estou aqui, mamãe. Estão vendo? Ela está bem. Não aconteceu nada de mal. Ah, menina Susana. Oh, que alegria, amor. Você também está alegre, meu filho. Está, Roberto Augusto. Claro, mamãe. Eu estou... Tão feliz. Tão contente que... Que... Ai, meu filho. Meu filho, Roberto Augusto. Roberto Augusto. Roberto Augusto. Roberto Augusto. O que houve com o Roberto Augusto? Ele se sentiu mal mesmo? Ou só desmaiou para não pagar a conta do velho? Vejam as respostas no próximo capítulo de... O Destino Cuspiu para o Alto.